Música Música Vem e mostra o que eu nunca fiz Música Música Vem e mostra o que eu nunca fiz Música Música Vem e mostra o que eu nunca fiz Música 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 É por isso que não adianta eu ficar falando, você não vai conhecer Deus porque eu vou falar pra você. Você vai conhecer Deus se você entrar num relacionamento com Ele e gerar com a minha intimidade. Faz sentido pra alguém disso? Então, eu não sei da tua vida. Mas o que eu quero que você entenda é que você não precisa dar um nível alto de conhecimento de Deus pra receber Deus. Você não precisa dar um nível de perfeição ou há tantos dias sem pecar pra receber Deus. Do jeito que você estiver, comece hoje o nosso ambiente com Deus. E deixa que o trabalho difícil Ele faça. Você só precisa falar assim. E enquanto eu estava pensando nessa palavra, que é muito simples, eu não sei nem se você está decepcionado por esperar, sei lá, se você esperar alguma palavra a mais elevadorada. Mas a Bíblia ensina que há o que o Evangelho é muito simples. E quando a gente começa a inventar demais, fica homem demais e Deus de pouco. A nossa geração é uma geração que, velho, adora ouvir. Tem 70 milhões de conferências por ano, eu te aviso uma. A gente está ouvindo demais, eu acho. A gente está conhecendo muito o Evangelho que fala. Será que está no mesmo tempo de orar com Ele? Então não adianta. O relacionamento com Deus, a sua intimidade, não vai vir. Não vai vir. Por tantas vezes que você frequentar o culto. É óbvio que frequentar o culto tem o seu lugar. Isso é óbvio. Mas o relacionamento com Deus é a única forma de você gerar intimidade com Ele. E pensando nessa palavra que me veio, escreveu que me trouxe na memória, quando Jesus responde assim, Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Quando Jesus dá essa declaração, Ele está assumindo que Ele tem um relacionamento com Deus. Ele não conhece Deus de ouvir falar. Ele conhece de ver de perto. Tão perto que Ele consegue copiar aquilo que Deus faz. Ele está tão perto de Deus que Ele consegue ser uma réplica de Deus. Tudo é o que Deus faz e Ele consegue fazer exatamente igual, de tão perto que Ele está. Então, as suas obras, o seu serviço, isso não é prioridade para Deus. Eu que não aprendi isso. E eu que aprendi isso de um jeito não muito bom. Então, talvez você não esqueça disso que eu estou falando para que você não precisa também. Aqui você vai ficar um pouco mais fácil. Mas a sua obra, o seu serviço, não é prioridade para Deus. O seu relacionamento com Ele, sim. E a partir do relacionamento de intimidade, é que quando você sai do teu quarto, você vai esbarrar assim, você vai ser dado por Deus. Você vai esbarrar as coisas que Deus não aconteceu. Porque a sua prioridade foi o colo do seu Pai. A sua prioridade foi, sei lá, apagar a luz e dançar com Ele, com a luz que está igual doido. Ou, sei lá, ficar rindo por horas. Às vezes eu não apurava não. Falei, vou continuar de novo. Vou ficar avançando. Tempo com Deus. Jesus tinha tempo com Deus. É por isso que Ele fez todas aquelas obras. Mas Ele disse que nós faríamos obras para a luz. Isso quer dizer que o mesmo tipo de relacionamento que Jesus pode ter, você também tem. Você pode ser tão próximo de Deus quanto Ele for. Até porque esse foi o trabalho que Ele fez, né? A gente tem a domínia de empobrecer a mensagem do reino de Deus. Dizendo que a mensagem do elogério é uma mensagem só de salvação, quando não... Isso aí é um número. Se fossemos listados, benefícios da cruz, a salvação não seria o primeiro lugar mesmo. O primeiro lugar seria relacionamento. Porque a palavra diz que quando Cristo morreu na cruz, o véu se razou. Só para descontextualizar antigamente, no templo de Deus, não era assim que todo mundo podia entrar na presença de Deus. Tinha um véu que separava a presença de Deus. Era um quadradinho. Vamos supor que esse espaço aqui era onde ficava a presença de Deus. E aqui tinha um véu que separava o povo de Deus. E só o sacerdote podia representar o povo e entrar na presença de Deus. Só que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E toda, toda a humanidade, toda a humanidade, agora pode ter acesso à presença de Deus. Foi isso que eu gostei de você. Tem gente que quer que nós todos estamos esperando ser salvo. Vem! Você acha que se fosse só pela questão da salvação, Jesus teria sofrido tanto? Sabe por que Ele sofreu tanto? Porque Ele não iria conseguir existir sem ter você na presença de Deus. É por isso que Deus enviou o seu filho para mim. Porque o homem estava sendo inimigo de Deus. Estava como inimigo de Deus. Separado de Deus. Só que para Deus, eu sei que Ele é Deus. Ele é o suficiente. Mas como pai, seria impossível. Ele não conseguiria existir se Ele não tivesse você e eu na presença de Deus. Você não consegue entender a grandeza disso? Um Deus que não tem necessidade de nada, tem necessidade de você. Então para de olhar para Deus como, sei lá, o jeito da mão toda velha. Você não precisa de bênção nenhuma. A maior bênção é a cruz. A maior bênção é o relacionamento com Ele. Todas as coisas vão ser acrescentadas se você não sorriu em primeiro lugar. Então você não precisa ficar me ouvindo falar uma hora aqui. Você precisa de Deus. Você não precisa olhar para o homem do pai. Você não precisa sentar no colo do pai e chorar, reclamar. Tem dia que eu falo, mano, eu estou brava com você. Por isso disse isso. Mas você precisa de relacionamento com Ele. E todas as coisas vão acontecer. Todas as coisas vão fluir. Mas a partir do meu sangue. Então eu não sei qual é o teu nível de conhecimento sobre Deus. Não sei se você conheceu Ele já em uma unidade. Ou se eu trouxe essa coisa de Deus no cuidado. Não sei, né? Está tudo na mesma. Eu e você aqui, a gente está no mesmo nível com Deus. Todo mundo aqui é visto de um quadro exatamente igual. Como crianças. Crianças que vão ver a hora de ir por um quadro e amassar. Só que independente do teu nível de conhecimento de Deus. Eu quero propor que hoje seja um recomeço na sua vida de Deus. Se você acha que você já é muito amigo de Deus, beleza. Zero, vamos ficar mais amiguitando. Se você é nada amigo de Deus. Se você não entende nada sobre Deus, beleza. É agora que você começa a conhecer. Quantos querem isso? Quantos só? Quantos? E quantas vezes for preciso? Quantas vezes for preciso? Quantas vezes você puder ter um passo mais perto do que cai. O mundo vai conhecer Deus através do seu dançamento. Faz sentido pra mim? Então eu não sei o que você será ouvir. Se é uma coisa mais elaborada. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus é uma boa notícia. Jesus é uma boa notícia. O que complica é você. Então se até hoje você tem visto um montão de investimento para começar um vídeo com Deus, isso tudo é lá daí a sua. Diz essa aí. que Jesus é uma boa notícia. Que Jesus não está vendo dificuldade em mim ouro. Que é o pecado, não é dificuldade para ele se aproximar de você. Ele venceu o pecado. O que é o pecado, não é dificuldade para ele se aproximar de você. É o pecado. É o pecado. É o pecado. Existem pessoas aqui que estão se questionando. Mas eu nem sei orar. Essa sua indagação, mas eu nem sei orar, é exatamente a oração que Deus criava de você. Porque foi toda a sinceridade que você tinha. E oração é isso. É quando você te põe teu coração sincero para Deus. Às vezes eu não falo nada com ela. Ou às vezes eu falo isso com uma oração muito favorável. Mas no final, o filtro que Deus usa é se isso é o teu coração. Eu vejo realmente o Espírito Santo trazendo direto para fora de vocês. Sinceridade. Do jeito que você estiver. É assim que você vai se abrir agora. Enquanto a gente estiver orando. Amém? Vai sentir pra alguém? Amém! Convido você a ter uma palavra de Deus sobre Deus. E desse tudo que eu falei, Saranã. Faz isso. Fecha o lado de você falar com você. Enquanto tem a coisa ali.